E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Um abração também para todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o outro baiano, que é o pedreiro. Seu nome mesmo é? Samuel. É o Samuel. A gente vai estar começando primeiro pelo canil de Pandora. E depois a gente vai estar arrumando o de Akira. A gente vai ver se hoje dá para arrumar pelo menos o de Pandora. A gente vai dar uma rebocada lá. Então espero que vocês gostem. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto